O Marcelo recebeu a bola na esquerda e cruza com perfeição para o B e o mandar de bike para o gol. Se marcar um gol em uma final já é um feito histórico, imagina então balançar a rede adversária com uma pintura dessa. Em 2002, na final da Champions, entre Real Madrid e Bayer Leverkusen, o Roberto Carlos mandou a bola para a área. O Zidane ajeitou o corpo e de primeira mandou esse chutasse para o gol. Muitos consideram esse gol o mais bonito de uma final da Champions. Em 2005, na final entre Milan e Liverpool, o Kaká provou que um passe de gênio pode transformar um gol em obra de arte. O brasileiro saiu bem da marcação e antes do meio de campo mandou esse passe espetacular, deixando o Crespo cara a cara com o gol. Que com um totózinho mandou para o fundo das redes. No fim, não adiantou de nada, pois quem ficou com o título foi o Liverpool. Na final da Copa América de 2021, o Depô acertou esse lançamento e deixou o Di Maria cara a cara com o Ederson. O argentino na maior calma do mundo encobriu o goleiro brasileiro. E o Di Maria gosta de fazer gol em final é brincadeira. Mas nenhum desses chegam aos pés do golaço do Pelé em 1958. O Newton Santos lançou na área. O Pelé dominou no peito e deu um banho no zagueirão sueco. E sem deixar a bola cair, mandou para o fundo da rede. O cara com 17 anos fez o mundo se render a sua genialidade.